Olá, sou o Moisés da Cerda, sou a mulher da Grand Cru, acredito que para quem está iniciando o vinho, acho que o mais interessante é degustar uvas e regiões diferentes, isso é uma boa referência. Mas além disso também tem um pouquinho conceito de geografia, isso já traz algo fenomenal. Por exemplo, vinhos de regiões frias me traz leveza, mais frescor e menos álcool, menos coco. E vinhos de regiões quentes é o contrário, você tem mais estrutura, você tem mais corpo e menos acidez. Eu acho que isso por aí é um bom critério para quem quer começar a degustar vinho. E o outro eu acho que é uma ferramenta fenomenal, criar uma percepção própria, mesmo que eu não conheça. Essa frase não é, acho que não é muito bem vinda do ponto de vista, ah eu não conheço. Mas o mais importante é degustar, o mais importante é a sua percepção. Eu acho que isso aqui é o que vale, acho que isso aqui vale a pena. Aquilo porque eu começo a definir aquilo que eu gosto. E se eu começar a levar em princípio essas pequenas duas regrinhas de vinhos de regiões mais frias, eu vou... Mais acidez. Opa, eu gostei de mais acidez. Vinhos mais leves. Um outro detalhe nos vinhos brancos é essa diferença da acidez. Você tem acidez que são mais presentes, por exemplo, em regiões muito frias como Vale de Leida, no Chile, por exemplo. Ou o Xabli, por exemplo, que tem uma região muito fria também, mas aí não tem influência do mar. Você tem uma outra característica que são vinhos mais minerais, vinhos mais austérios, vinhos mais secos. E nos vinhos tintos você tem que prestar muita atenção também nessa textura de tanino. Aquilo que eu gosto. Se são taninos mais moderados ou taninos mais firmes. Por exemplo, a diferença de um Cabernet para um Merlot. Os dois têm mais ou menos a estrutura de corpo, mas taninos são diferentes. Taninos são diferentes. Então eu acho que é um bom começo, são dicas bem bacanas que vocês vão começar a degustar e degustar com mais prazer. Eu acho que isso é o mais importante, a percepção individual de cada um. A CIDADE NO BRASIL